Eu estou assistindo um vídeo aqui em meu celular muito legal. Esse vídeo fala de um problema que acontece na rede de esgoto aqui em Matão. Mas antes de compartilhar esse vídeo com você, vamos falar dos problemas enfrentados por muitos moradores aqui em Matão. O retorno de esgoto em residências e comércio causa muito transtorno. Chega às vezes a afetar os móveis, sem contar que na maioria das vezes a sujeira e principalmente o mau cheiro permanecem no local mesmo após a limpeza. Pensando nisso, a empresa Águas de Matão lançou uma campanha Jogue o Lixo no Lixo. Vejam agora o vídeo educativo. Ei, amigo, eu acho que você se esqueceu. Rede de esgoto não é lixeira. Depois não diga que eu não avisei. Jogar lixo em pias, ralos e vasos sanitários pode causar muitos transtornos para você e para toda a cidade. Dê um exemplo. Lugar de lixo é no lixo. Quem falou sobre a campanha educativa foi o de Valentini, da empresa Águas de Matão. Tem muito problema de, inclusive, retorno de esgoto nos PVs, que são essas tampas de ferro que tem no meio da rua, por conta de descarte de lixo na rede. Infelizmente, existe uma cultura ainda que você pode colocar, jogar o que você quiser no vaso sanitário ou na pia do banheiro. Então, geralmente a gente encontra materiais diversos na rede de esgoto que causam o entupimento e depois o entupimento e esse extravasamento. Então, a gente sempre faz campanhas com relação ao uso correto da rede de coletora de esgoto, enfatizando sempre que lugar do lixo é no lixo. É impressionante o tipo de material que é encontrado quando é feito limpeza na rede de esgoto. Isso. O grosso mesmo do que a gente encontra é fralda descartável, absorvente, fio dental, cabelo, cotonete, preservativo. A gente chega a encontrar peças de roupa, lingerie. Então, estopa também é muito encontrado na rede. Então, esse tipo de descarte, a tubulação não é feita para receber nada sólido. Então, ela acaba entupindo. E aí, isso ocasiona os extravasamentos que atrapalham não só a pessoa que usa essa rede, como toda a coletividade. Lugar de lixo é no lixo. Lugar de lixo é no lixo. E até essa cultura de colocar papel higiênico usado no vaso, não pode. A gente também não tem esse... O nosso sistema de esgoto não é para isso. Tem que jogar na lixeira.